Fala aí, galerinha! Tudo beleza? É o seguinte, tô de volta, rapaziada, e dessa vez com mais um videozinho aqui no canal, e dessa vez um videozinho aqui do Chile de Zenkai, né, que ganhou o Zenkai, é claro, esse vídeo já tá meio atrasado, ele ganhou o Zenkai já tem um tempo, mas a gente já tá aqui já pra fazer um vídeo dele de novo. Um novo Zenkaizinho, que bom que ele recebeu o Zenkai, né, vai ajudar muito a Louie, pá, e vamos ver se ele realmente é um ótimo suporte para a Louie. Esta é a equipe que nós iremos jogar, ele, o Cooler e o Freeze ali, beleza, o Freeze é da navinha, não tem muito o que falar da equipe, esse equipamento não tá muito bom, e pá, mas eu tenho que melhorar os equipamentos com o tempo, aí, mas enfim, bora para os PVPs. E aí? 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 Uma Filson Warrior aqui, não sei porque que o cara trouxe dois amarelos, provavelmente só pra não poder usar o Philly mesmo, mas é isso aí, né. E aí? E aí? O cara é extremamente estrelado, né, e o Godita Blue é ignorante, mas o cover é mais bem grande, né. E aí? E aí? Talvez mate, hein? Se não trocar ali, olha. Meu Deus, não adiantou de nada ele ter trocado Simplesmente forte não tem como Opa Jogou bem A defesa do bis Ah rapaz, aqui é shield Aqui tanca tudo Só bora Que boa Nem fez costas Perfeito Vamos com o dano de especial move 100% Olha o daninho que deu até em desmontagem de pulo Tá bom Quase levou Putz grila Aí perfeito Esse Paralyze ajuda demais Nossa, isso que é bom do shield Pelo amor de Deus Bora nessa, cula Isso que é bom, né A gente pode até não conseguir testar muito bem o dano do Caralho, que forfeite bonito, mano Forfeite de respeito Nossa, mano Que cula da minha Brabo Uma espécie de saiadismo estranha, mas Saiadismo, né Como a família do Frieza diz Macacos Vamos nessa Ninguém tem cover change aqui, só o Goku e o Vejito, então Uma coisa que nós não precisamos nos preocupar sem cruz cento é difícil, né Cruz cento Demorei Não, eu pensava que ele ia dropar Olha o dano da especial mundo Black também é muito sinistro Beleza, toma na cabeça Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Ah, muito bom Toma, meleza Tá Peu Hum, demorei Vou de Blast Eu acho que eu não vou acertar não, mas... Ah, não, cheguei. Nossa, ficou uma bugada para a gente dizer que é uma delícia. Beleza! Quase matou, hein? O que eu queria acontecer... Troca para o Cooler de novo. Nossa, não matou. Mata a nombrada, Cooler. Blast. Não, Cooler. O que ele vai fazer? Mas... Tá bom, né? Não julgo, não. Under Rising mesmo. Strike. Nossa, olha o dano. Jesus. Maravilha. Muito bom. Os três aí. Vou ter esse Sur de Freeza, o Freeza e o Sur do mais lindo. Acertamos. Ae, rapaz. Galera, vou até ficar meio quieto porque, mano, eu tenho que me concentrar, mano. Olha esse cara, mano. Equipe de Super Saiyajins. E o maluco pareceu jogar muito bem, né? Então... E tem um pouco de concentração. Eu fiz o Zenkai no Godita também. Oxi, Maria. Demo que eu sei de Loey. Não tenho a demo extra contra a Saiyajins. O Boss tá três estrelas, né? O Delizy tá três estrelas. E o lag também. O lag tá três estrelas. Beleza. Ele não deu descer. Não, mulher. Oh, mano. Esse jogo. Olha. Ah, o lag agora me atrapalhou, hein? Tá jogueira. Beleza. O carro tá aqui. Ah, oasp coal. O Sandstorm fala do chefe. Você tira isto. Uosim. Olá! Isto é o jogo. Eu vou fazer CAROS. Eu vou fazer o problema pra mim. São paixos que vou fazer isso e permettre pra eu parar. Que fofo? Não, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso. Au하. Trocou para o Godita Ultra. É até melhor. Por mim eu prefiro levar o Godita Ultra mesmo. Errei, né? É bom, acho que. Perfeito. É assim que se joga lendas. Tá boa, amor de Deus. Nossa senhora, não tem como. Low e contra Sayajin é complicado. Fuller já era. Fullerzão da massa já era. Olha o daninho do Shield. O daninho tá top. Beleza. Beleza, perfeito. Não, ele é imune. Mas acertei e matei ainda. Beleza. Só aceito mesmo. Não. Olha, quase que o jogo não trocou. O lag é complicado, né, mano. Ah, mano. O lag não ajuda, cara. Fazer o quê, né? Um strike. Isso aí, mano. Se eu ganhar, nós... Eu não tenho uma heightened uma moça. Não, não. Eu tenho uma força. Eu não vou inventar isso. vai nossa senhora a rapaz aqui é a image of evil não tem como não boa demais boa demais low e contra saiadinha isso não tem como o que foi galera o cara trouxe uma monopurple tem que fazer um counter aqui respeita aqui mano a lenda maior counter de blue boys não de monopurple o cara aqui vai matar toda a monopurple tem legenda dizer isso claro se ele parar de me atingir se ele parar de me atacar opa acho que alguém dropou o homem porcaria ops fiz errado e aí e aí e aí Rapaz, olha o dano do cooler Terror do Saiyajin Caraca, velho O dano até que saiu alto O dano tá alto até, mano O cara impressionante Só vem, rapaz Já era Estamos aqui pra testar o Shield Perfeito Nossa senhora Que dano, hein Critical também, né Critical nervoso que a gente sempre gosta Eu acho que alguém tá com Paralize, hein Meu Deus Pouco dano, graças a Deus, né É que Lineage contra Saiyajin Saiyajin chora Pimba Já era, rapaz Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Não, 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 não. Não, já que é assim, eu vou matar no Special Move, não. Vou matar no Rising aqui. Não, não, no Special Move, não. Isso. Minha intenção era ele ter esquivado, né? Mas não foi o caso. Beleza. Tem que vencer no RR, pelo menos, né? Se eu não vencer no RR, já era. Legal. Pô, mano. Daninho pouco, né? LF ainda só pra... Beleza, uma equipe de Powerful Opponent aqui. Formação bem interessante, inclusive, hein? Beleza, Freeza. Ô, Freeza, chega de bater no Freeza. Ô, Freeza, chega de bater no Freeza, Freeza. Não é legal bater no Freeza, Freeza. Peguei. Ah, ele é imune com outra própria Palalice. Palalice. Paralice. Hum, você é um saiyadinho, né? Você é um daqueles macacos. Entendi, mano. Você não vai sofrer na mão do Cooler, não, cara. É, pra quem gosta de ver o Vegeta apanhado, brincadeira. Ô, meu... Beleza. Beleza. Eita, nós. Beleza. Cara, quase, hein? Quase, xixi. Quase. E aí, Vegeta? Tá na... Tá afim de sofrer na mão do Cooler aí, mano? Meu Deus do céu. Olha esse dano. Tá afim de sofrer na mão do Cooler. Infelizmente, não não lhe fico em Durance, mas... Vamos nessa. Ah, ele trocou. Vamos tirar um dano bem churuca, mas... Ah, não. Até que foi um dano legal. E agora? Ah, o meu foi primeiro. Leve. Olha lá, ele vai reviver. Agora só tem que acabar com ele e revive, né? Não! Se ele fazer o Rising Rush, eu vou trocar pro Freezer na nave ali. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Bratação é o Z. Roubou a Mésespera do Dragão, né? Porque rouba a Duce. Jogou bem pra caramba, hein? A gravação parou sem querer. Vou trocar para o Freeze aqui. Estou impressionado que ele não fez a erra até agora. Peguei o macaco. Olha o macaco. O macaco tem Endurance. Então nem aí para o macaco ir para o seu Endurance. Tome. Não! Vamos lá, Shred, leva ele aí Quase, mano Ele não vai deixar, né Mas o cooler não tá nem aí, Sil Poxa Ah Coolerzão já era Lindo muito mole É muito mole Tantando a sua, seu Tantando a sua! E a sua, sua! Poder saber se fosse ter feito Especialmente para a sua! Você deseja um bravo para a sua! De menor tempo, especialmente para a sua! As pessoaskelham te impedem nada Tantando a sua! Parece que o que o Thiago Vanduco Mas o que o Thiago Vanduco Tacando a sua! Lindo muito mole Vai ver que o Thiago Vanduco Esse é um bravo! De menor tempo, é pra quem você quer Você acreditou os bravo eu. A gente está aqui no final da grama, rapazes os chiles para com a minha mão! A gente está aqui na primeira parte do chile para mim! Fala, eu tô aqui! Olha, Jason! Fala, eu não vou perder! Chilled Agora tudo depende de você Beleza Aí Conseguimos Já era Boa demais Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se forem novos no canal Se inscreva aí Se gostar do conteúdo Posto dois vídeos por semana Ou mais Esse canal é focado em Dragon Ball Legends Beleza E também se quiser Entra na nossa guilda O ID da guilda Tá aí na descrição E mandar aqui um salve Para os membros da guilda Todo vídeo eu vou fazer isso Beleza Mesmo que sempre Sejam os mesmos Um salve aí pro Jonathan Que tinha entrado na guilda Salve aí pra tu O Vedito também aí O Goku Black O Vegeta God Legends E o Somulek Kyo Pô cara Vamos jogar aí Meu Vamos jogar Pô Trade Offline É triste Mandar aqui uma forcinha Pra Galera aqui Mas entrem aí Joguem Beleza É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Vou pegar Tristida até aqui Valeu Falou E fui Tchau